No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia Na festa da senhora Da agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva, a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cor Mas não receita E os sonos inquietos De quem o faz E os sonos inquietos E os sonos inquietos E os sonos inquietos No teu poema Existe um canto-chão além do jano A rua e o pregão de uma varina E um barco assoprado a todo pano Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora Da agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio O canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E um só destino a embarcar No cais da nova nau Todas as descobertas No teu poema Existe a esperança acesa atrás do muro Existe tudo mais que ainda me escapa E um verso em branco à espera Do futuro E um verso